Bom galera, estou aqui em mais um vídeo né mano, estou aqui em mais um vídeo divulgando servidores, é isso aí, e dessa vez estou em um servidor completamente diferente, só que não, é de Pixelmon também, é isso aí, dá pra ver pela thumbnail, pelo título também, então é isso aí, bom, estamos aqui no Pixelmon, eu estou aqui né, ou nós, eu não sei, estamos aqui no Pixelmon, BMC ok, antes de tudo vou deixar tudo sobre ele na descrição do vídeo ok, vou deixar IP, Modpack in Technique, e um convite eterno do Discord ok, bom, vou mostrar para vocês tudo sobre ele, ele é muito novo ok, muito novo mesmo, se me interna deixar, eu faço bem na unha aqui para vocês, mostrar tudo sobre ele ok, bom, esse aqui é o Barro Arp Spawn, você é da Barro Arp Spawn, você vai empacar, ok, ignore o fato do meu PC, ele já é moreno ok, mas é normal, é assim né, não tenho PC na NASA, felizmente, não roubei dela ainda, mas tá bom, você segue para cá, eu desce ali, mano, segue retão aqui mano, aqui já vai ter um bagulho de troca mano, ok, e aqui também tem o GTS também, só para a música, GTS, GTS, que bom né, bom, essa aqui é o que seria o Arpistrocas, que é essa última aqui, ok, você vem para cá, pega seu Pokémonzinho aqui, troca o seu amigo ali, ok, próximo, tem outro de frente ali mano, mas vamos ver, bom, esse aqui é o seguinte, esse aqui é o de evento, ok, então você vai vendo, então não está disponível ainda, ó, tem a arena e tem o labirinto, labirinto está fechado e a arena também, tá, então não adianta mostrar né, bom, seguindo aqui para frente, tem muita coisa para mostrar aqui nesse spawn, será? bom, aqui já é a área de encantamento aqui, tem encantamento para cá, e aqui atrás também, você traz seus lápis lá azul, ele pega sua ferramenta, só vem meu parceiro, só falta XP né, seguindo aqui dentro de frente mano, tem os ender chat, beleza, aqui infelizmente não tem mais o barra EC, sabe, então não tem mais, então se você quer abrir seu ender chat, uma maneira mais fácil assim, é você vir aqui, ok, bem, bem relaxe, seguindo aqui para frente, esse aqui é o lado de fora do spawn, bem bonitão mesmo, bem da hora, bem qualidade, né mano, seguindo aqui nas escadinhas, né mano, começar desse lado aqui, esse lado aqui, por enquanto não tem nada de mais, só tem essas limonada aqui para comprar ali, ó, essas máquinas, aqui talvez eles põem um NPC para vender coisa, é, tem bem cara né, mas, vamos ver o que que eles fazem, põem umas blitz aqui, será? Ah, vai saber né, eu não sei, já de ir para esse lado aqui, é o lugar, dá para ver muito bem que a gente é lugar de spawn, sabe, ou de spawn, de portal, tipo, de todas as warps, ou as warps mais importantes, você põe cada um ali, ó, nessas águas, nessas águas, você faz pela pessoa de frente e a teleportar, né, seria assim, mas por enquanto tá off também, pra mim não que seja um problema, né, mas, ok, casinha se ignore, passa para cá, esse aqui é Barro Agro, Poké Centro, você vem para cá, ok, aqui tem esses moves, relina, é muito gostosinho, você vem aqui e troca os ataques dos seus pokémons, faz tudo que você quiser, e esse aí, aqui tem umas, aqui era para ter umas enfermeiras, ok, só que, geralmente eu tomei bugar, esqueçando de NPC, sabe, isso fica aparecendo, tem vezes que não aparece, mas aí sim, continua, continua não, é só isso mesmo, hehehe, bom, só isso, mano, já os kits, é, bom, o kit básico, ele vai vir uma botinha, ferramenta, de diamante, né, pokebola, e também, uma picadinha de diamante, e uma armadura, ok, só isso só, é bem básico mesmo, o construção, vai vir um toro, ó, de bloco, então se você for pegar ele, esteja com o inventário vazio, é muito bloco, variado, já o kit farm, eu posso pegar, só que eu vou ficar cheio, mas eu vou pegar mesmo assim, vai vir o que, vai vir, esse aqui, ó, vai estar com o nome, ó, a melancia, a cenoura, e a batata, já o kit alimento, é porque a fome aqui, é do seu maior inimigo, ou quase do seu maior inimigo, eu não sei, bom, vai vir o que, vai vir batata frita, batata cozida, na verdade, pão, e um bifão, bem da hora, ok, bom, vamos para outras warps, vamos ver, arena já mostrei, não, mas que de evento, não adianta mostrar, então, encantamento, fim, é o dente, padrão, spawn nabisol, metane, abre e tudo mais, e o roupa também, labrinto, também de evento, não compreendo, mostrar, porque essa já mostrei, prisão, prisão, aquele barra gel, jail, jail, dos staff, pra aprender, cara, então, isso aí, aí você vai lá e ver o cara, não sei porquê, mas, o spawn, a gente está nele, survival, vou mostrar agora, isso aqui, antes de ir para o spawn, que é o último, eu vou mostrar a loja, para vocês, bom, a economia de servidor aqui, está bem delicada ainda, então, é bem básica mesmo, tipo aqui, olha, o dono está pondo coisa nova, esse aqui é o dono, então, o dono sumiu, mas, mas está ok, bom, mas continuando aqui, é só básica mesmo, bem padrãozão aqui, tem Harry Candy, os itens de usar em batalha, tem a Rank Block 250 mil, e tem esse belezinho que eu estou indo atrás, que é um Red Chai 350 mil, aqui tem as Pokéballs, que você, depois de juntar um pouquinho de dinheiro, você vem comprar elas, ok, recomendo você ir atrás de Ultra Biche, pegar um Ultra Biche em Pokéball mesmo, que vem facinha, porque por enquanto tem como fazer, então, você faz farm, ou pega Pokémon raro e vende, tipo assim, aqui, é, as frutinhas que vende, eu tenho um pacote de fruto, que é bem caro, mas ok, né, 50 mil, e é isso aí, mano, bem padrão, cada 32 sugar candy, candy, dá 110 de money, a batata dá mais, velho, pude, fazer farm de batata, melancia também, mas é isso, bem delicado, próximo e último, é o survival, vamos ver, não morra, não morra, PC não morra, se morrer, eu vou ficar triste, aí, bom, esse aqui, eu mesmo, quando me registrei, eu vim direto para casa, não sei porquê, mas ok, esse aqui é o lugar, onde você vai começar a sua jornada, Pokémon, ok, é um pilhoto, eu estou jogando aqui, praticamente todo dia, ok, porque eu estou gostando bastante, dá para ver que eu estou gostando bastante, mas ok, aí você vem aqui, você pode vir, seguindo por outro lado aqui, que eu não recomendo muito, mas, você pode dar também, o barra RTP, que você vai para um lugar aleatório, eita, pô, eu estou afundando no chão, meu Deus, aí, eu vim parar em sábado, Havana, é isso mesmo produção, é isso mesmo, olha só, vou ficar aqui, pegar um Raikou, mentira, Raikou não encaixa, batida, bom, mas é isso aí, mano, e tem mais uma coisa, para me mostrar, também, é, mais uma, para me mostrar, que é, o sistema da, da pá de ouro, ok, é, primeiro, quanto mais tempo, você fica online, mais bloco de produção, você ganha, ok, então tipo, você vai usar eles assim, você pega, põe na ponta que você quer, vai na diagonal assim, ó, para formar um retângulo, ou um quadrado, mano, você vem aqui e forma, aí formou, é, é bom você pôr, tipo uma turzinha de bloco, para você saber onde está a dimensão do terreno, se você quer dar permissão para alguém, barra, trust unique, do player, quer tirar, barra, um trust unique, se você quer abandonar esse item, você fica em cima dele, da barra, abandono o clã, e é isso aí, bem basicão, ok, sistema de lendário, que padrão, 40% daqui, é, sempre daqui uma hora e trinta, tem chance de spawnar um lendário, ok, é isso aí, aqui agora não spawnou, né, passou aqui, ó, é, 1,54 e ainda não spawnou não, fazer o que, mas é isso aí, nossa, tá achando por que, e é isso aí galera, quem quiser tiver, afim de jogar aí, mano, bem basicão mesmo, comprar um VIPzão aí, para ajudar, 25 conto, ok, está disponível aí, tudo super na descrição do vídeo, servidor da horinha, ok, como eu falei, ele é bem novo, então, vem aproveitar logo, pegar seu terreno, garante tudo, você precisa garantir, é isso aí, até a próxima, tchau, 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 tchau,